Não sei, não sei, não sei, não sei Probuji su, dar na vã Não sei, não sei, não sei, não sei Probuji su, dar na vã Não sei, não sei, não sei, não sei Probuji su, dar na vã Não sei, não sei, não sei, não sei Provo Jesus, Jesus em lá Não sei, não sei, não sei, não sei Provo Jesus, Jesus em lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém